E hoje é dia de mais uma atualização dos módulos do Good Lock E o módulo de hoje é o Home Up Nós vamos fazer a parte 2, que é o Add Panel São mudanças pequenas, mas que vale a pena fazer vídeos separados Porque nem todo mundo usa todos os recursos do Home Up E também se eu fizer um vídeo com tudo que mudou, o vídeo vai ficar muito grande Então eu separei esse módulo de hoje, que é o Add Panel Se você não usa, vale a pena você assistir a esse vídeo Porque de repente você pode passar a usar Então, sem blá blá blá, bora lá Eu vou fazer esse vídeo no meu Samsung Galaxy A56 Já está atualizado para o One UI 8.0 Android 16 E eu também já atualizei o Home Up Para quem não sabe, o Home Up é um dos módulos do Good Lock Que ajuda a configurar e personalizar a tela inicial do seu Samsung E se você não conhece o Good Lock, tem uma playlist aqui no canal Chamada Good Lock Fine Lock Dá uma maratonada, porque você vai amar esse aplicativo Não reparem essa personalização, porque está bagunçada É uma mistura aqui de personalizações Eu vou entrar no meu Good Lock Vou vir aqui em Home Up Que já está atualizado E já está ativado Como eu disse, essa daqui é a parte 2 da atualização do Home Up E hoje nós vamos falar de Add Panel Se você não viu a parte 1 falando de Home Screen Vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo para vocês Então, primeira coisa, a gente vem aqui e ativa o Add Panel Clica nele E você vai ter várias opções Bom, só teve uma atualização Mas eu acho legal dar uma passada aqui geral, bem rapidinho Para vocês terem uma noção de como funciona essa função Já que eu nunca falei dessa parte do módulo aqui no canal Para começar, o que é o Add Panel? É esse painelzinho que você puxa aqui na lateral Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele Está um pouco antigo, mas dá para vocês terem uma base Se eu encontrar, eu deixo o link também para vocês na descrição desse vídeo E depois eu trago um vídeo mais completo Quando você puxa o painel Você vê aqui os ícones favoritos E aí, tem um do lado do outro É desse pontinho para baixo, tá? São os ícones dos seus aplicativos favoritos Então, tem um do lado do outro E você tem que rolar para ver os outros Você pode adicionar vários Pode tirar, enfim Isso aqui eu ensinei lá no outro vídeo Se você voltar aqui E ativar essa primeira opção E abrir o painel Você vai ver que ao invés de dois Agora você tem três E você não precisa mais rolar para ver os outros favoritos Se você desativar Ele volta aqui para dois Um do lado do outro E você tem que girar Isso, claro, se você tiver uma boa quantidade aqui nos favoritos Outra questão é em relação aos ícones de aplicativos Que ficam desses pontinhos para cima Esses são os aplicativos recentes Os aplicativos que você abriu há pouco tempo Você vai notar que se você rolar Você não consegue ver outros Você só vai ver quatro Se você vier aqui nessa segunda opção E ativar E voltar aqui no painel Você vai conseguir rolar E vai ver os últimos seis Ao invés de quatro Até agora, tudo isso você usava com o Anuai 7.0 Android 15 Com a atualização do Anuai 8.0 Android 16 Eles colocaram essa nova opção aqui Essa nova função Que é a Open Apps and Screen Using the Select View Type Tá em Pop-up Screen View O que quer dizer isso? Se eu vier aqui e tentar abrir um aplicativo Vou abrir aqui o Kiss Cafe Ele vai abrir em forma de pop-up Janelinha de pop-up Se eu voltar aqui e escolher Se eu voltar aqui e escolher Split Screen View E abrir o Kiss Cafe novamente Ele vai abrir em tela dividida A tela que eu estava usando Mais o aplicativo que eu acabei de abrir Se eu voltar aqui e escolher Full Screen View E abrir o Kiss Cafe Ele vai abrir em tela inteira Então assim, qual é a relevância disso? Bom, eu uso muito esse painel Eu acho ele muito útil Então, eu acho legal Que às vezes você quer dividir Você já divide a tela direta Ou você só quer abrir o pop-upzinho Para pegar uma informação Não quer que abra a tela inteira Antigamente ele só abria a tela inteira Então, para quem usa Eu acho que é uma boa opção Então, eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, dessa atualização Vou ficando por aqui Não esqueçam de deixar o like Compartilhar o vídeo E inscrever-se no canal Se você ainda não for inscrito Como sempre, aguardo todos vocês No próximo vídeo Bye, bye!